Oi cara de boi, se você ama maquiagem, acha super legal, queria fazer, mas você acha que é muito difícil porque você não consegue, ai meu Deus do céu Calma que maquiagem não é esse monstro de sete cabeças todo não, na verdade é tudo muito simples A única coisa que você precisa é prática e alguns truques básicos que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje Eu já tô começando esse vídeo assim com essa cara de peixe morto, eu só tô com a pele feita e o resto a gente vai construir tudo nesse vídeo Porque eu quero que vocês vejam bem a diferença de como está esse rosto agora e como ele vai ficar no final Mas o passarinho verde me contou que as pessoas que dão um joinha aqui embaixo do vídeo ficam mais bonitas, elas se sentem tão bem com elas mesmas Que até a cut fica maravilhosa, a base absorve bem, assim é incrível, duvida? Tô dando uma olhada nesse exemplo aí Oi, quanto tempo, você tá ótima hein, nossa e o cabelo? Essa maquiagem tá muito boa, o que você fez? Ah, muito obrigada, é que eu dei like no vídeo da Kim Ah, pois é, eu esqueci Entendi Mas e você, também tá tão simpática? E você, tá esperando o que pra sentar o dedo no like aqui embaixo? Aproveita e se inscreve no canal também, que isso também dá uma revigorada Vamos pro vídeo, solta a vinheta Não tem vinheta? Nenhuma, Z? Então eu vou cantar uma música Bailando, bailando, bailando Então, a maior dificuldade de todo mundo que faz maquiagem é o olho, lógico, né? Então as pessoas, elas têm muita dificuldade em saber como sombrear, como deixar o olho bonito Como fazer aquela coisa maravilhosa Começar com uma dica que é bem simples, você vai usar um material só, que é o lápis de olho A primeira coisa do lápis de olho é que geralmente ele não vem tão preto quanto você vê nos vídeos Ele vem um pouquinho mais apagadinho, aí você vai passar no olho e ele não transfere, aí você fica com dor de cabeça Então se você quer melhorar a pigmentação tanto do seu lápis de olho, quanto do seu lápis de boca, quanto do seu corretivo, qualquer coisa É só você pegar um isqueiro É que eu não tinha um isqueiro Quem não tem cão, caça com um gato, né? Essa é a pigmentação do meu lápis antes da dica que eu vou dar agora Vou pegar o fósforo fogo E eu vou dar uma esquentadinha assim, ó, de 1 mili, 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 segundos, ó Tadãn Pronto Agora vamos ver a pigmentação como ficou E a fumaceira Se liga na diferença que deu de uma passada pra outra E as duas eu passei bem de leve e até saiu um pedacinho aqui, ó, do lápis Ele fica muito mais preto do que ficaria antes E agora vocês vão ver como eu vou transformar esse meu olho aqui Deixar ele bem mais aberto, bem mais bonito Usando lápis de olho preto muito pigmentado Cadê meu lápis de olho preto? Vou simplesmente passar o lápis de olho preto aqui na parte de cima do meu olho Tá vendo que aqui, ó, tem uma dobrinha aqui, ó A dobrinha de termina a pálpebra e começa o resto da pele Eu vou segurar aqui e eu vou trazer o lápis E eu vou, como eu vou trazendo, eu vou afinando ele Viu? Só simples assim Mas Kim, eu acho que não ficou tão reto assim Eu acho que não tá tão certo Eu acho que eu não sairia assim na rua Tá tão ruim assim? Calma! É exatamente essa a diferença que eu queria passar pra vocês Se você não tem habilidade com o delineado Se você errar, você errou Ele vai ficar marcado e você vai ter que começar a aumentar A hora que você vê se tá com o olho inteiro preto É essa a diferença que eu queria passar pra vocês Entre o lápis de olho preto e o delineador Se você não tem habilidade com nenhum dos dois É melhor que você erra com o lápis Então, agora o lápis eu passei Ele não ficou tão reto e ele ficou marcado Ele não ficou tão legal Como que eu vou corrigir isso? Com cotonete! Tenho aqui um cotonete limpo Com uma sombra marrom E passo o cotonete na sombra marrom Ai, socorro! E eu vou passar esse cotonete bem na linhazinha aqui, ó Entre o meu lápis de olho e a minha pele Depois eu venho e passo um pouquinho mais de lápis Veio só como fica muito mais suave E muito mais profissional A próxima dica é Tenha sempre em mãos um cartão Porque se alguém te conhecer É muito mais fácil você entregar o cartão pra ela Do que ela ter que anotar o seu número Não, não tem nada a ver Vou fazer um delineado Encostei aqui no canto interno do olho, ó Anã, segurei Cadê o meu delineador agora? Ai, socorro! Segurei na subidinha E Puxei Delineado Puxei Delineado Anã E ó, vocês viram que eu já uni com o desenho aqui Com o espumado Só precisei fazer essa pontinha mesmo Não precisei levar até embaixo Parece assim, tem um delineado Fácil ó, como uma mão com açúcar Ai, era só pra isso que você usou o cartão? Calma, segura aí Que a gente já vai usar ele Antes disso, eu quero mostrar pra vocês Como ter os cílios assim PÁ De boneca Pra isso eu vou precisar disso aqui Se você não tiver uma disso aqui Você pode usar uma escovinha de dente E algodão Você vai segurar o seu algodão E vai passar isso aqui ó Tirando as fibras do algodão E grudando na escovinha Bem soltas Porque vai ser mais fácil Pra elas grudarem nos cílios E agora é só você passar nos seus cílios Passou? Uma camada de máscara de cílios Enquanto os cílios ainda estão molhados Você vem passar outra camada disso aqui ó Então bem nos cílios molhadinho Outra camada de máscara de cílios Mais algodão E mais máscara de cílios O que vai acontecer é que as fibras do algodão Vão grudar nos seus cílios E vão dar mais comprimento Porque eles vão se unir aos cílios E na hora que eu passar Eles vão ficar com as pontinhas aqui ó Mais compridas E sim eu estou usando cílios postiços nos dois olhos Mas mesmo assim vocês conseguiram ver a diferença De um cílios postiços para o outro Usando essa técnica Então você em casa também vai conseguir turbinar os seus cílios Sem precisar colocar cílios postiços Vai ficar parecido com os cílios Vai ficar maravilhoso Anota aí no caderninho pra você usar isso depois Voltei para o meu cartão Com esse cartão eu vou passar máscara de cílios Aqui embaixo do olho Por que eu vou fazer isso? Porque se eu não usar o cartão Vai acontecer isso aí E usando o cartão Ele já fica totalmente limpo e lindo Você pode usar o seu cartão também Pra fazer o seu contorno do nariz Pois é É só você pegar o seu pincel de contorno O seu blush de contorno Bronzer de contorno no caso Já dá uma limpadinha aqui ó Pra tirar o excesso Então você vai ficar com a nariz tudo preto E aí você vai vir e vai encostar aqui ó Você vai vir no final da sobrancelha E vai trazer pra baixo E vai passar o pincel Depois você vem só tirando a marcação Mas você já sabe certinho Onde você deveria Marcar Narizes finos Porque eu tenho vários narizes E o próximo truque Já que a gente tá fazendo uma maquiagem assim Bem leve e bem delicada É na boca Aqui eu tô usando o batom nenhum Eu quero o meio termo Porque eu posso ter tudo na minha vida Eu não quero ter um batom na minha cara Mas eu também não quero Não estar de batom Deu pra entender? Porque pra mim ficou meio confuso Cadê o negócio? Eu não acho nada aqui Pra você conseguir esse efeito natural Sem nada na boca Mas com uma boca bonitinha Rosada e saudável Você vai precisar de um lápis de boca Esse aqui é da Eudora A cor é Nude Camarim E eu vou passar esse lápis de boca Só na parte de fora da minha boca Assim ó Nessa linha Tá vendo? Porque minha boca por dentro Ela já é rosada Só que aqui na parte de fora Que eu não consigo ver uma divisória dela E que ela fica mais esbranquiçada Por causa da base Então nessa linha aqui Eu vou desenhar a minha boca Do jeito que eu quero que ela seja Porque a maquiagem é isso Você cria algo que você quer que aconteça E vou desenhando aqui ó Só a lateral É importante pra isso Você pegar um lápis de boca Que seja assim Mais rosado Mais nude Mais o tom da sua boca mesmo Porque se você pegar um vermelho Não vai dar o mesmo efeito E eu venho passando um pouquinho do lápis Em toda a parte esbranquiçada Que tem nele Esses cantinhos Essa parte de cima Bem de neve Só que agora Ele ainda tá parecendo Que tá com batom Porque ele ainda tá muito Marcado nessa parte de fora Então eu vou pegar um cotonete E vou vir tirando Toda essa marcação Vou deixar bem esfumada Tudo isso aqui E pronto Olha só Que coisinha mais discreta A impressão que dá É que eu realmente não estou usando batom Qualquer pessoa que me encontrar na rua Vai falar que eu não estou usando batom nenhum Mas a minha boca tá num tom vivo Rosa E saudável Quase nada Vocês viram que a gente não fez muita coisa aqui não Foi tudo muito rapidinho Usando pouquíssima coisa Muito cotonete Não usamos um monte de pincéis A gente tem uma maquiagem pronta É uma maquiagem pro dia a dia Uma maquiagem básica Que a ideia aqui Não é fazer uma maquiagem Que fica Nossa Ah maquiagem Eu posso fazer um outro vídeo Com dicas dessas aqui Mas a ideia de hoje É ressaltar o que você já tem De melhor Gostou das dicas? Espero que tenham gostado Tchau Gostou das dicas 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 Tchau.